Boa noite, JT2 mais cedo e curto nesta quinta-feira, intervalo do Jogo do Brasil. Foi preso em São Vicente, o dono de uma fazenda de brotas, onde mais de 100 búfalos morreram de fome e sede. Ele estava foragido desde dezembro do ano passado. A Thaís Rosso traz os detalhes. Boa noite, Thaís. Onde o fazendeiro foi encontrado? Oi, Rodrigo. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Ele foi encontrado hoje à tarde, por volta das três e meia, no bairro do Itararé, em São Vicente. Ele foi preso pelo Departamento de Operações Policiais Estratégicas, quando saía de um mercado ali no bairro. Luiz Augusto Pinheiro de Souza é o dono dessa fazenda, água sumida em brotas, e é acusado de maus tratos a mais de mil búfalas, por ter deixado elas sem água e também sem alimento. A perícia esteve nessa fazenda e encontrou várias carcaças de búfalas que tinham sido enterradas na fazenda em uma espécie de cemitério clandestino. Inclusive, esse fazendeiro foi preso em novembro do ano passado, mas ele saiu depois de pagar uma fiança. Ele foi multado em 4 milhões de reais e estava foragido desde dezembro do ano passado, quando a sua prisão foi decretada pela Justiça. Inclusive, Rodrigo, esse caso ganhou repercussão nacional, depois que várias ONGs se mobilizaram para ajudar a cuidar desses animais. É com você. Obrigado, Thaís. E ainda em São Vicente, o homem apontado como assassino de um PM em novembro do ano passado, foi morto hoje, segundo a polícia, durante uma troca de tiros no Sambaiatuba. Rafael Avoli tinha envolvimento em outros crimes. Quando policiais do Departamento de Homicídios e do Grupo de Operações Especiais chegaram, Rafael já sabia que estava sendo procurado e houve troca de tiros. Rafael, de 25 anos, segundo a polícia, é o assassino do PM Juliano Ritter, de 31 anos. Ele foi baleado no confronto e chegou a ser levado para o Hospital Municipal de São Vicente, mas não resistiu. A morte do PM foi em novembro do ano passado. Juliano estava trabalhando na Avenida Nações Unidas, em São Vicente, quando foi surpreendido por um homem que passou atirando e atingiu Juliano. O policial que estava com ele ainda atirou contra o bandido, que conseguiu fugir. Rafael estava de bicicleta, bermuda jeans e usava um crucifixo. Na operação hoje de manhã, a polícia apreendeu o objeto e a roupa que ele teria usado no dia do crime. A ficha criminal de Avoli é extensa. Ele já tinha sido condenado a mais de cinco anos de prisão por roubo e também era suspeito na morte de um vigia e um policial reformado em 2015. E hoje foi o dia mais quente do ano em Santos. Uma estação de coleta de dados meteorológicos da CETESB registrou 40,2 graus por volta de uma da tarde. A sensação térmica chegou a 45 graus. A umidade relativa do ar caiu para 33%. Mas o tempo já está virando em algumas cidades, já começou a chover inclusive. E áreas de instabilidade se espalham sobre o estado de São Paulo e devem provocar até o final da semana muita chuva que com queda aqui na nossa região. Chuva forte podendo cair aqui na nossa região. É isso. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho